Não sei quem é Raluca, tá ligado? Vou lá ver agora Por enquanto, pra mim eu falo no gênero fluido Enquanto eu não sei quem é Os pronomes é dele e ele Ah, pode crer que já falaram uma vez Não sei, não faço ideia mesmo Não posso nem opinar O cabra é o que ele quiser Vamos lá ver, né? O que que rolou? Não sei, 1% dessa treta aí, mano Vocês diriam que é mais pesada que a do David Jones? Vou abrir o vídeo do Digo aqui também, tá ligado? Nem vi essa treta antes porque falaram assim Mano, o Digo já já vai lançar um Putz Raluca E o Putz David Jones foi muito bom, tá ligado? Tipo, por mais que ele tenha sido muito grosso com o David Jones O David Jones não precisava de uma madeirada tão forte assim Por não saber jogar Tipo, ele pegou todos os detalhes do que o David Jones fez Ficou engraçado, tá ligado? Quem é Raluca? Então, mano, não sei também Vamos lá, Raluca Granola Pra quem não sabe, Raluca é esse cabra aqui Esse cabra aqui, ó Aí tem uma treta dele com esse outro cabra aqui, ó Isso que eu tô sabendo, o básico da treta Com esse cabra aqui, ó Esse outro cabra aqui E eu acho que vocês já viram ele atualmente aí de Shrek Aqui em todo lugar E eu não sei o que que tá acontecendo nessa treta ainda Eu vou lá abrir o vídeo do Digo aqui agora 45 minutinhos, vamos ver esse trem Tá bom, vamos ver o que que deu nessa treta aqui Eu até separei uma bebidinha aqui de lado, ó Pra eu poder comentar mais forte Olha aí, já começou com o papo errado, hein O bagulho começa parecendo um filme Nossa, por enquanto não tô entendendo nada, tá ligado? Aqui nesse começo, o que que eu consegui tirar daqui, mano? O que eu consegui extrair nesse começo? Eu ouvi 13, 14 anos, LGBT e bissexual Aí eu não sei quem falou e quem que é a fita Mas vamos entender Não tá conseguindo o quê? Perdão Não tá conseguindo o quê? Não tô conseguindo... A Luca notou uma coisa que tá errada e apagou os vídeos KKK, é difícil só se retratar e falar que errou Fala merda pra caralho Cometeu crimes e agora foge com o rabo entre as pernas Ali é aquela marra toda que mostrou no Instagram e no vídeo de hoje A Luca Não, opa, falei Essa semana foi uma bagunça Esse caso, na real, é uma bagunça Totalizando, são 5 vídeos postados Que na sua maioria... Nossa, 5 vídeos Isso aqui vai demorar 7 anos pra não entender Eu não vou nem entender até o final Não faz nenhum sentido Pra vocês terem noção Foi feito um vídeo resposta Que foi privado Postado de novo, mas sim os comentários Privado novamente E pela terceira vez upado no YouTube O que não sendo bastante Foi feito uma outra versão desse vídeo Chamados de Uma resposta com mais calma Com a justificativa de que o outro tinha ficado muito ruim Que olha só, esse também foi Então ficaram dois vídeos resposta da mesma parte Enviados ao mesmo tempo Num período em que o outro lado só tinha se manifestado uma única vez E agora aquela resposta que tinha sido apagado antes Infelizmente, foi apagada de novo Uma pena, porque era um ótimo tutorial de como não fazer um vídeo resposta Deu pra entender quando eu falo que isso... Ah, ele tinha feito um vídeo tutorial bem paia É ele ou ela? Mano, acredito que seja... Tornou uma bagunça? Então, piora muito quando você assiste os vídeos Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos... É ele Jean L, que tem 10 mil inscritos Que postam conteúdo de academia E é isso Além de que... Ah, o Jean L, eu conhecia ele por algum motivo aí Ele tinha um... O cabra, eu vi ele na vida real Acho que eu encontrei ele na BGS a primeira vez E conheci Agora o Haluka, eu não conheci ele não O round de Minecraft é muito tempo atrás Mas não tem muito o que dizer E o Haluka de 300 mil Que faz uma parada um pouco diferente A ideia é justamente entrar em contato com alguém Que se aproximar da pessoa Gravar a conversa que tiveram no Discord E expor o acontecido Nossa, isso aí é maluquice, hein, mano? O cara tá aqui, ó Falando com você E gravando, tá ligado? Sem você saber E depois vai expor você Tipo, como que você confia num cabra desse, velho? Ele vai gravar, tipo, literalmente A conversa toda sua À toa, assim, mano Até os momentos íntimos, tá ligado? Vai gravar você até cagando Haluka, um maldito Já começa errado, hein? Transformando a situação Psicopatinha mesmo Entretenimento e no... Eu vi um vídeo do Haluka só E ele tava, tipo assim Falando mal do Buluzão Agora voltou tudo A merda tá voltando Mas o Buluzão merece Falei mal dele também, né? Você cabra lá, de verdade Sequestrador maldito Fizendo isso É ele mesmo Como eu faço em todos os meus vídeos do canal Eu pensei Eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram E eu juro É sempre assim Aí eu pensei Hum, eu vou mandar mensagem pra esse cara E se ele morder a isca Eu faço um vídeo Morder a isca? Nossa, que cara desgraçado, mano Que cara desgraçado E ele mordeu Acho que deu pra entender Que não sou eu que tô rotulando o conteúdo do cara Como eu faço em todos os meus vídeos do canal A questão é que a situação já se repetiu Com o HulkBR O Buluzão O Matheus Wang E em todos esses casos Cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto Porém Não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí Então aos poucos O seu conteúdo começava a atingir pessoas Que não tinham feito nada demais E não Eu não tô falando do Jean Porque antes dele Foi postado esse vídeo Dando ideia Na mãe do moleque Até ele tiltar O que o Tito Meio que já diz tudo, né É o Haluca Dando em cima da mãe De um inscrito Onde a senhorinha corresponde E no final Tudo isso é exposto Pra que 100 mil pessoas pudessem Caralho Que isso E a mãe do cara Ela sabia disso aqui? A mãe do moleque? Oh my oh Haluca E meu parceiro Acabou de dar em cima da senhora E vai postar isso aqui Pra galerinha lá Que assiste ele, tá bom? Tá bom, filho Pode postar Tô safada Se divertir vendo assim Sabia nada, né? Não, lógico que não sabia Não faz sentido Haluca só Eu tô ótima Maravilhosamente bem Essa é a sua voz mesmo Ah, você falou Que você queria Que eu falasse assim Vai se morde? Amei Tô te vendo Tipo assim Você tava sempre Ah, quero falar com a tua mãe Quero falar com a tua mãe Por que essa coisa assim? Você vai fingir Que você não sabe, né? Nem ela tá botando fé Pra bagulho Ela chamou ela no Discord Pegar a mãe do meu amigo Tem alguém que já pegou A mãe do meu amigo aí? Eu não te vejo daquele jeito Eu fico lésbica Quando ela vê ele daquele jeito Ela fica lésbica Ah, eu ia quase pegar A mãe do cara mesmo Ei, Halucão MC Daniel Comedor de vó E o Haluca Comedor de mãe No total A gente ficou Umas seis horas seguidas Conversando E tudo isso Foi só o Haluc Iludindo uma senhora Pra no final do vídeo Zoar com o filho dela É, sua mãe tá acordada ainda, véi? Ah, minha mãe Acho que minha mãe Vai tá acordada Nessa hora, mãe Ah, não sei Esses dias eu fiquei falando com ela Até umas seis da manhã Ah, eu acho que sim Tá dormindo, cara Atende ela Lá naquele lugar Ali onde você sabe Você tá puto comigo, cara? Ah, cara Entra na mente dos outros Alguém vai entrar na mente dele Pesado uma hora Exatamente o que eu tô sentindo Entraram já, né? Tá ligado? Eu amo sua mãe, véi De verdade Se você quiser eu te mando os áudios Que confortável Às vezes o cara tava assim Chupando um pau E ele engasgou Ó lá Se você quiser eu te mando os áudios Que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar Ah, não precisa Depois eu posso conversar Com a minha mãe sobre isso Eu te mando os áudios Da sua mãe Que porra é essa, raluca? Nossa Mas você tá de novo com isso? Sim Pera Boa Precisava de tudo isso? Nossa, ele só foi lá Tentar foder a mente do cara Assim mesmo Dias foder na mente do cara E falando com a mãe do cara Tipo assim Acho que no começo O cara falava assim Não, é meme, é zoeira Aí depois de um mês Eu acho seguido Que ele disser que foi Falando com a mãe do cara What? Pra ela falar Até que pegaria ele Tá ligado? Não é possível Que o cara não fique Com a cabeça fraca Falou Tipo o Pedro Ficar mandando mensagem Pra minha mãe Saca a minha mãe Sem querer Tá ligado? O Deus A ideia era deixar ele puto Mas eu acho Que eu acabei deixando ele Traumatizado, mano Nossa Irrindo A ideia era deixar ele puto Mas eu acho que Fazer uns trauma Na cabeça dele Mas seguindo Enfim Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Nossa, eu amei Que culto maravilhoso Pisa boa, né? Eu iludio uma senhorinha Pra jogar isso na cara Do filho dela E expor pra todo mundo Ver Esse garoto deve ter feito Algo muito absurdo Pra merecer algo do tio Enfim Tem esse moleque Do meu servidor Que apareceu em um vídeo meu E desde então Ele conta vantagem No meu server Por causa disso Ou seja Chato pra caralho Nossa, mano Isso é motivo de pegar A mãe do cara? Só porque o cara fala Nossa, apareceu no vídeo Do Halu Tipo assim O cara, ele acha da hora Tá ligado? Aparecer no vídeo Pra ele é uma vantagem Aí o cara fala Mano, você tá falando demais Que você apareceu no meu vídeo Vou comer a mãe sua Motivo merda Peguei a mãe por muito menos Merda, hein Tu só inventou alguma coisa Pra justificar toda essa exposição Pra não reclamarem Do que você fez O que bem Parece ter funcionado, né Todos os comentários são positivos Tirando é claro Os mais recentes Que aí sim a galera Começou a entender O teu jogo A questão é que o conteúdo Aos poucos ia nessa direção Na ideia de expor Qualquer pessoa Que se aproximasse Seja alguém mau caráter Ou não E essa senhorinha Foi sua primeira Ô, vou lá chamar o Haluca No Insta Vou começar a trocar Uma ideia com ele Daqui a pouco Vocês vão ver Sair no Exposite meu Aí, assim Tô lá, sim Tentou reproduzir comigo Pode marcar o que eu tô falando Vou sair no canal do Haluca Como Exposite Primeira vítima E eu falo assim Porque isso é crime Não só a exposição De uma conversa particular Mas a divulgação Em teor difamatória E humilhante O que isso aconteceu Faz um mês Faz um mês Que esse problema se iniciou O que nesse meio Tempo ridículo Você já se adiantou E arranjou outra pessoa Pra expor Sem necessidade O que é claro Essa é minha Esse pôs o Authentic Mano O que que o Authentic Games faz? Minha interpretação Sobre o teu conteúdo Ah, fez coisa, viu Lembro que ele fez umas coisas Eu acabei de lembrar Porém, na visão do próprio Haluca Isso é o áudio Do entretenimento brasileiro Como eu faço Em todos os meus vídeos Do canal Eu pensei Eu vou dar corda Pra esse cara aqui, mano E aí eu comecei A dar em cima dele No Instagram Esse é o áudio Do entretenimento brasileiro Agora deu carai Memo, viu Ai, ai Mas eu ainda não expliquei Qual é esse tal O áudio do entretenimento, né Esse é o vídeo Foi daqui que esse problema começou Uma conversa de quase 3 horas Resumida em 16 minutos de vídeo Onde quando você assiste Na boa Pô, não dá pra iludir o Haluca Em vídeo no manicome, não, mano Você acha que o Jean não presta? Que ele é um cara sem noção Um completo estranho Que chegou do nada Falando um monte de coisa No nível do antigo De você começar a considerar ele Um assediador Nossa, é Primeiro dia que eu vi Essa treta Eu fiquei tipo assim Caralho, é Esse cara aqui, ó Eu tinha conhecido ele na vida real E eu falei Nossa, cara é assediador Exaço na alta, assim E aí eu só ouvi Tavam falando que ele era assediador, né E aí, tipo assim Depois parece que passou Uns dois dias de treta E a merda voltou Pro rabão do Haluca Sim, muita gente interpretou Dessa forma O que não faltava Era um comentário Chamando o cara disso E essa era a ideia Que o vídeo passava Era isso que dava a entender Além, é claro, de que Esse cara aqui Ele parecia muito suavão Tá ligado? Quando eu conheci ele Falei, ó, louco Esse cabra aí Tal cara com um completo Pior que ele só é cringe Nem assediou Cringe e assédio, viu Estranho O que só é um spoiler É tudo Cringe e assédio Andam lado a lado Assim, é um do lado do outro Mentira Tudo não passa De uma narrativa E isso foi provado Pelos dois vídeos Respostos do Jean Onde ele apresenta provas Mostra prints Dá contexto de muita coisa Porém, eu não vou ficar Aqui botando os trechos O cara é como? Mano, o cara tá como? Pelo ódio Assim, utilizando os pontos Mencionados Senão o vídeo Ele ia ficar gigante Oi Nesse vídeo eu resolvi Expor um tiktoker Gado famosinho Que se autodenoma Ó, já resumiu, cara Tiktoker, gado E famosinho Resumiu o cabra, né O Jean Tudo começou Quando o maldito Do Paulo Matias É um colega meu Aí, o Paulo Matias aí Graças a ele Que essa treta rolou, hein Tá maluco, mano Consequentemente Ele conseguiu Meu número do WhatsApp Vem me chamar Mais uma vez narrativa Porque não foi assim que rolou Porque aprovado pelo vídeo Resposta do Jean Acontece que não O Jean não Nessa festa aí Eu acho que eu fui convidado, mano Deus me livre Mas eu não fui, mano Eu não fui Esse vídeo eu tava ocupado Mais uma vez narrativa Porque não foi assim que rolou Porque aprovado pelo vídeo Resposta do Jean Acontece que não O Jean não entrou em contato Por conta do grupo Ele não se aproveitou Da oportunidade Pra pegar o número de ninguém Com uma história dessa É natural sentir aversão A quem faz esse tipo de coisa Porém, a verdade É que eles tinham contato Desde o ano passado A primeira conversa Aconteceu no Instagram No dia 23 de julho Depois eles foram pro WhatsApp E a data continua próxima O que é muito diferente Dessa história Nossa Eu já vejo Com os bagunços planados Bonitinho A história da festa do Matias Até porque esse grupo Só foi criado No dia 21 de novembro Quatro meses depois E eu Nossa, mano Eu tava nesse grupo demais Meu Deus Confirmou isso Porque eu também fui convidado E a data é a mesma Então o argumento utilizado de Tudo começou Quando o maldito do Paulo Matias Me adicionou em um grupo de pessoas Que ele queria convidar Pro aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara Mano, putz Era pra ser eu No lugar do cara, mano Cara, por que que eu não Fui falar com ele, velho Por que que eu não chamei O Aluca no PV, velho Ela também Então com nenhum grupo de pessoas Que ele queria convidar Pro aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara lá também Então consequentemente Ele conseguiu meu número Do WhatsApp E veio me chamar Esse cara lá também Tipo, já falava Como se nem conhecesse Esse argumento não existe Seu narrativo Fazer com que o cara Pareça um stalker Alguém que te perseguiu Sendo que não é verdade Porque nas duas prints É você quem envia A primeira mensagem Então Olá, tenho interesse Se alguém mandar um Olá, tenho interesse No privado do Aluca aqui Ele já vai fazer um vídeo inteiro Um vídeo de 40 minutos Pegando a sua irmã Então nos dois casos Foi você quem foi atrás, Aluca Não é ele O que além disso Você faz um outro comentário Que é mais uma tentativa De manipulação Detalhe Eu desativei o meu número Depois disso e peguei outro Dando a entender novamente Que era um cara que te perseguia Chegando a ser um incômodo Ou talvez um perigo Ao ponto de precisar Trocar de número É, parece bem sério Trocou de número sim Mas o engraçado é que Não só vocês dois Tinha um número um do outro Bem antes de todo Esse problema acontecer Mas também Porque dias depois Você enviou uma mensagem Pra ele pelo Instagram Avisando ter trocado o número Porque te Nossa Não é possível Que o Aluca Tipo ainda vai atrás Do Jean Tá ligado Desse jeito aqui Ó Oi bebê E ainda Que o esposo de um cara Tá achando ele maluco Depois Sendo que os dois Se tratavam da hora De um vazado O que prova que sim Isso realmente aconteceu Você desativou o número Esqueci de falar Desinstalei o app WPP Meu número Azul Bosta Vamos falar por aqui Enquanto isso Ou discord Se assim preferir Por antigo E pegou outro Mas o IBB É como É Porém não foi por conta do Jean O que mostra que você se aproveitou De algo que realmente aconteceu Mas mudou um pouco a história Pra dar a entender o pior Passar aquela ideia De que o cara não presta E isso foi feito conscientemente Porque você sabia o motivo De ter trocado de número Você só inventou essa história Porque convém Você sabe o nome disso né Manipulação narrativa E olha Nossa senhora Você ainda consegue piorar Até porque não tem porque Ele chegar falando isso Pra um estranho do nada Mas foi exatamente o que ele fez Mais uma vez Reforçando a ideia De que o cara era um completo estranho O que a gente descobriu depois Não ser verdade Ele tentando fazer o Jean Aparecer estranho na história Pô o estranho Me mandou mensagem me assediando Só que o mais interessante É como essas informações Foram aparecendo aos poucos O que para vocês não ficarem perdidos Já que são 3 vídeos enviados Por parte do Haluka Uma coisa que diferencia bem Entre eles É a roupa Essa daqui É a do primeiro vídeo lançado Justamente o X-Pose A roupa escura do vídeo resposta Que veio logo depois E por fim Essa imagem angelical Toda fofinha Passando inocência É do segundo vídeo resposta Aquele com o título de Uma resposta com mais calma Caralho Manipulou até na roupa Que o Zanho e Halukão Tá maluco Primeiro dia Tipo quem vai atacar a gente mesmo Justamente o X-Pose Primeira fase do luto Essa aqui é a aceitação A roupa escura do vídeo Aí ó Essa aqui ó É sofrimento E aqui é a manipulação Mano As 3 fases do luto Primeiro você aceita Depois você chora E você vai manipular os outros Uma resposta com mais calma Eu sei que isso parece bobagem Mas é bem importante Porque daqui pra frente Um vídeo vai desmentir o outro É um monte de argumento inconsistente Que ele mesmo se refuta Então tendo isso em mente Sobre aquela primeira mentira O Haluk respondeu o seguinte Aquela mensagem que o Gia mostrou No WhatsApp nosso Foi uma mensagem de julho Como dá pra ver no print E foi a única mensagem Que trocamos naquela época Aquela era a única mensagem Falando triste Que eu tinha trocado com o Gia Depois de julho Nossa manipulação até na voz No bagulho O máximo que aconteceu Foi ele ter respondido Um stories meu ou outro Mas eu não respondia O que foi um dos motivos De eu ter ficado tão irritado No vídeo resposta Que eu fiz pra ele Então beleza Tá falando triste Ah gente Desculpa A situação Não é nem desculpa né Tá falando com dó Pra você Fala Nossa que dó Uma pessoa dessa Não faria uma maluquice De manipular os outros Assim não Tadinho É tão fofo Fala cara de anjo Não deixou de ser Ele é um completo estranho Falando fofo Com 20 anos na cara A gente não sei a idade dele não No Google aqui Deve ter né Idade raluca no Google 21 Pra aquela foi a única mensagem Eu não respondi a ele É mas pra um completamente estranho Já tá diferente Já o bagulho Que tá Faz sentido Dava pra comprar ideia Porém Porém a conversa vazou Foi postado em um canal no YouTube E mostra mais uma vez Que o raluca mentiu Mentiu no primeiro vídeo E na resposta Se justificando Com uma outra mentira Ora ora Acho que a vez tem Um puta de um gostoso Pola Não mentira Nossa Olha o completo estranho Que você chama de gostoso Não sei como me apresentar Trata E aí Tudo bem Parece que eu acabei de ver Um puta Homem Aqui na minha WhatsApp Que isso Mas pra você Não tem essa Tá ligado Pode ser baita Pode ser puta Oi gente O que que é isso Mano Os cara tá Fazendo um GF Pelo WhatsApp Desculpa demora Mano Eu te segui lá Na conta nova Eu não tenho Costuma muito Usar o WhatsApp Nem o Instagram Pessoal nessa Não A gente já fica no Disque Os cara tá Praticamente fazendo GF E falou que ele é Um completo Desconhecido Mas É Muito obrigado Cara E Igualmente Desejo todo o sucesso Do mundo pra você Você é uma pessoa Extremamente carismática E fofa pra caralho Nossa As coisas que eu já ouviu Do Haluka Mano Nossa É Isso tudo Isso tudo com ele gravando Nossa O cara tem duas caras Demais Absurda Feliz Natal Feliz Natal A última coisa que eu falo Infelizmente eu sou agnóstico Então eu só acredito tocando Tá ligado Eu tenho que ter a próxima Depois disso fica difícil né Só acredito tocando Eu tenho que estar próximo Tipo assim O assediador na história Tá sendo até ele Tá ligado Acreditar nessa história Se der play em todos os áudios Eu acho que vai ter o Haluka Falando Alô lá em casa A história de que não respondia De que não dava abertura Depois de julho O máximo que aconteceu Foi ele ter respondido Um stories meu ou outro Mas eu não respondi E mesmo assim Tinha pessoas falando Que eu tava iludindo E brincando com os sentimentos Eu não vejo como eu poderia Não descobrimos o anticristo Não tem uma chance dele ser Ele tá no rande Tá ele Tá o blusão Assim O sucesso do cavaleiro do apocalipse A malícia É o blusão Ele é o amor paterno Alguém deixando a pessoa no vácuo Mas Acho que a vez tem um puta De um gostom Então sim A gente tinha um contato superficial E eu sabia quem ele era Mas nunca fomos amigos Como ele afirma No vídeo dele Que a gente era Em vários momentos do vídeo Quando ele diz Que achava que tava sendo Correspondido por mim Eu respondo falando Baseado em que Baseado nisso daqui Que isso Mas pra você Não tem essa Tá ligado Pode ser baita Pode ser puta Eu não tinha Iludido ele em nenhum momento Muito pelo contrário Eu não respondi As mensagens dele Gente Desculpa a demora Eu te segui lá na conta nova Eu não tenho costuma muito De usar o whatsapp Nem o instagram Pra ser honesto Normalmente eu fico no discord Como eu falei Aquele print Onde eu chamo ele de bebê E falo que eu ia Um dia de mensagem Onde a única coisa que eu falei Depois daquilo Foi chamar ele Pra jogar Minecraft comigo Mas nós jogamos Porque eu não respondi mais A festa do Paulo Respondeu não Cara o íntimo Em 5 minutos de trocação de ideia Ele falou Caralho mano 5 minutos de trocação de ideia aqui Você pode me chamar de puta Me chama de puta Caralho Onde eu chamo ele de bebê E falo que eu ia na festa do Paulo Só por causa dele Foi literalmente a única vez Que eu É Iludi ele Ah bom Caralho Caralho Que porra é essa Al menos revelou Que iludiu uma vez Mencionado É aquele sobre o número Em que o Haluca Se refere ao Jean Com o apelido fofo E a uma outra mensagem Enviada no mesmo dia Onde o Haluca escreve Pra falar a verdade Nunca quis ir na festa do Paulo Só queria encontrar você Nossa véi E aí é foda né Tipo Porque se o Haluca É um amigo do Paulo Matias também Aí o que que é real E o que que não é aqui Tá ligado Ele queria ir na festa Ele não queria Ele só queria ir ver o cara Tipo Ou ele tava fazendo Uma manipulação Todo mundo Ele tá tipo Por cima de todo mundo Mexendo nas marionetes Tá ligado Ele é tipo O Babidi do Dragon Ball Mano O que até então Tinham sido as únicas mensagens É isso que não tá podendo Mostradas pelo Jean No seu vídeo resposta E é por isso o Haluca Afirma isso Foi literalmente a única vez Que eu É Iludi ele Isso que dá afirmar O que é mentira A real como eu falei Essa afirmação só existe Porque até então Essas eram as únicas mensagens Que mostrava algum carinho Por parte do Haluca O que também Eram as únicas provas Por parte do Jean Que garantiam Que ele não era um total desconhecido Então vendo assim Tirar a importância Dessa sprint Seria perfeito Pro Haluca O que foi Engraçado véi Calma O vídeo do Diego saiu agora Ele chupa todas as informações Do mundo e joga aí Põe no jeito da hora E justamente o que ele tentou fazer aqui Porém A conversa vazou E é aquilo né Ficou nítido Que o Haluca mentiu outra vez Porque ele afirmou Ele disse com todas as palavras Foi literalmente a única vez Que eu iludiei E olha Isso é uma afirmação Isso é uma afirmação Num contexto Onde haviam outras mensagens Essas que iludiam muito mais Então Qual que é o nome disso Haluca? Manipulação Mentira A sua parte Por enquanto A gente já tem isso né Enquanto o Jean A todo momento apresentou datas Prints Conversas Tudo que ele tinha Ao alcance Nossa Os caras estavam Com ódio do Jean Uma época atrás aí Alguns dias atrás né Ele não vai falar Assediador Não sei o que lá Vai ter que morrer Pra tentar Mentira Eu acho que ninguém falou Que ele tem que morrer Eu acho não É limpar a imagem É mesmo né Ele tem que limpar a imagem Porque tipo assim Vai estar achado de assediador Vai ter que provar ao contrário Assediador que o teu vídeo criou Tu se garantia apenas com sua palavra Porque olha Não tá valendo muita coisa não Mas como eu disse Dá pra piorar Não é mesmo Tem sempre como piorar Então outro ponto bastante importante É que pra quem não sabe Pra quem não conhece O Haluca se apresenta no masculino Ele é um garoto Então o Jean É o Haluca Pode crer Demonstrando interesse Conheci agora Mas não é só dessa informação Ter sido exposta Mas sim como o Haluca reagiu a isso Tá mentindo Porque eu sei O que passa na cabeça dele Tá eu Eu conheço ele Eu sei que ele não é bissexual Baseado em juro por Deus Acreditem no que eu tô falando Que isso Haluca Tu sabe mais sobre a sexualidade De alguém do que a própria pessoa Que papo é isso Então basicamente O que ele tá fazendo aqui É querendo pegar a causa LGBT Pra se promover em cima Pra pegar a galera LGBT E ficar com peninha dele Porque Nossa É a pala gigante Que ele deu Meu Deus E aí você expôs A sexualidade E não quero é bissexual Você não quer mentira Ele é heterossexual Sempre foi Não tem certeza De sexualidade Sua bunda Sua filho da puta Você tá certo Cara Você tá certo Você com certeza é bissexual E Filho da puta Que isso Haluca Nossa mano Haluca é um brabo Que coisa feia Esse é o tipo de coisa Que eu não esperava de você O que é referente a isso Uma das primeiras conversas Entre os dois no Whatsapp O Jean envia o seguinte áudio Rola Não mentira Não sei como me apresentar Tá ligado? E aí Haluca Tudo bem? Parece que eu acabei de ver um Puta homem Aqui na minha Whatsapp O que mostra Que desde o começo Que desde o começo O Jean considerava o Haluca No masculino Que ele não só sabia Se tratar de outro homem Mas que ainda assim Mantiu o interesse Isso sendo um áudio Enviado no ano passado Uma das primeiras mensagens Entre os dois Então deveria ser algo natural De se assimilar Porque a todo momento Se referia no masculino Não é possível pensar no contrário Tanto que na própria Cal Na própria conversa exposta Ao Haluca Ficou nítido isso daí Não, não, não Fiquei um pouco tímido Por Estar na sua presença Por quê? Não, porque eu gosto de você Mas eu não Você gosta de mim? Uhum Tenho um gostinho Poxinho Eu realmente tenho interesse Em ti, Haluca Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Mesmo ele claramente Se referindo ao Haluca No masculino E dizendo literalmente Nossa senhora Que gostava dele Que tinha interesse Ainda Meu Deus Assim um cara vai lá E manda uma dessa Tem certeza do sexualidade Sua bunda Sua filho da puta Eu falei e volto Repito a dizer Ele é hétero E pra ele Eu tinha vagininha Desde o começo da calma Mas então Sabe o que? Vagininha Desde o começo da calma O porquê do Haluca Ter tanta certeza disso Do porquê ele falar Com tanta convicção É o seguinte Aparentemente Em algum momento O Haluca mentiu pro Jean Dizendo ser biologicamente mulher Justamente Nunca pergunte A uma mulher A sua idade Pera, pera, pera Tem que ter uma música aqui de fundo Nunca pergunte A Halu Não dá Essa aqui é uma música muito ruim Nunca pergunte a uma mulher A sua idade A um homem O seu salário E ao Haluca Se ele está gravando a calma Pra te humilhar E postar no YouTube Ah mano Queria entrar em calma Com ele, véi Uma vezinha só Mente pra confundir Eu caí no YouTube mesmo E a cabeça do cara E não sou nem eu Que tô dizendo isso O próprio Haluca Confirma no seu primeiro Vídeo resposta Eu falei pra ele Que eu sou biologicamente mulher Pra saber qual seria A reação dele O que depois disso De botar na cabeça do cara Essa informação O Haluca inventa Toda uma narrativa Isso ainda No Exposed Pra dar a entender o seguinte Enfim, nisso já ficou claro O sexo biológico Que ele achava que eu tinha Buceira O que é mais uma mentira Porque com o mostrado Desde o começo O Gen considerava o contrário E aí Haluca, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um Puta homem Aqui na minha Whatsapp Eu realmente tenho interesse Em ti Haluca Eu acho que eu sou gay Além de ser lindo De ouvir essa contradição No próprio vídeo, né? Primeiro admite Mas eu falei pra ele Que eu sou biologicamente mulher Mano, não é por nada não A falta do Haluca Parece o Lois Olha aqui Mostrou o Lois pra vocês Isso foi humanagem mesmo Quem não viu ele Olha aqui Isso não é o Lois Na foto do Haluca Do Whatsapp O Lois de boina É que eu acho que ele tem uma foto assim Tá ligado? Igualzinho aquela dali Aqui ó O Lois aí Quer dizer Ó a foto do Haluca E ó o Lois aqui Mesma fita